Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, temos algumas notícias aqui fresquinhas, essas são fresquinhas, fresquinhas, fresquinhas Vamos lá, primeira notícia Vingadores Ultimato ultrapassa Avatar na bilheteria mundial É, isso aconteceu exatamente, quer dizer, quando a matéria foi escrita Ainda não tinha acontecido Pois foi anunciado que o filme Vingadores ultrapassou a marca de 2.782 bilhões de dólares de bilheteria E vai passar, provavelmente, óbvio, a de James Cameron Que tá em 10 anos no top com a marca de 2.788 bilhões Quer dizer, faltam apenas 6 milhões, 6 mil dólares pra ultrapassar É uma marca fácil de bater, 6 mil dólares Mas se bater fácil, então esse final de semana agora Essa matéria saiu dia 20, no sábado, né? Sábado Então eu teria domingo pra bater, 6 mil dólares no mundo todo É muito fácil bater esse récord, então provavelmente Vingadores Ultimato é o filme de maior bilheteria na história do cinema E acabou de ultrapassar Avatar Olha, que bom que algo relacionado ao games e ao mundo nerd ultrapassou o Avatar Que também não deixava de ser um conceito nerd do negócio Um conceito filosófico, né? Mas vamos lembrar o seguinte, né? 10 anos depois, tem pelo menos 1 bilhão de pessoas a mais na Terra Então não fica o negócio, não é tão impossível de passar assim Mas foi um grande feito pra Avatar E que é um... Um grande feito pra Avatar Um grande feito pra... Na época, pro Avatar, foi sensacional realmente Um grande feito pra Vingadores Ultimato também Que o filme é sensacional Eu só vi uma vez, mas teve um cara aí que viu cento poucas vezes Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima Ou aqui, eu não sei muito bem fazer isso ainda Mas é um grande feito pra Vingadores Ultimato Que é um filme sensacional Eu tenho até que ver de novo Eu vou esperar sair um... Pro Ray ou mídia digital, Netflix, não sei Algum lugar assim Pra poder ver Parabéns a Marvel Que está aí realmente batendo todos os recordes do mundo Melhor pra nós, os fãs do mundo Marvel Do universo Marvel Que ficamos cada vez mais entusiasmados Com essas novidades que a Marvel está proporcionando Aproveitando o ensejo A Marvel anunciou Estava rolando a Comic Con, né? A Marvel anunciou que vai bater a marca de Avatar E já começou a divulgar as novidades Pra fase 4 do seu universo cinematográfico Inclusive, isso aqui vai ser o próximo vídeo Lançou Quer dizer, lançou Fez uma projeção Dos próximos vídeos e séries que ela vai lançar Mas isso é coisa pro outro vídeo Vamos pra próxima notícia Impressionantemente, a próxima notícia é a do mundo dos MOBAs O seu precursor, que é o Dota 2 Entrou pra história Com a maior premiação da história dos eSports É impressionante, galera É impressionante Olha, o negócio é tão absurdo Até eu fiquei impressionado Eu não sabia que premiava tão bem assim, não Alcançou simplesmente A marca de 30 milhões de dólares Ela conseguiu bater Superou a Libertadores de 2019 Em mais de 10 milhões Ainda traçou um comparativo Que esse passo de batalha Do Dota 2 Quer dizer, pra essa premiação, né? Ela tá colada no terceiro e no quarto lugar Que são a Eurocopa e a Copa do Mundo Respectivamente Realmente, o mundo dos The Games Tá cada vez mais impressionante E batendo cada vez mais recordes Muito bom, muito bom pra todos nós gamers Muito bom pra indústria do entretenimento Especialmente dos games, né? Nessa área também Como a outra notícia falou Para a área cinematográfica E só quem ganha são os players Com essas boas notícias Especialmente quem ganha essa recompensa Vai ser sensacional Vai ganhar uma bolada Lógico que vai ser distribuído, né? Mas Tá uma distribuição muito boa Mais uma vez Abalando aqui as estruturas da internet Hideo Kojima Aproveitou a Comic Con E revelou É, ele já fez tudo junto, né? Anunciaram lá Que bateu recorde E aí veio tudo Veio tudo Uma avalanche de notícias Tudo junto Hideo Kojima anunciou E anunciou Revelou A arte de capa De Death Strange É, vou botar aqui na tela Pra vocês verem Tá aqui, ó Em seu painel Na SDCC 2019 Que é Comic Con, né? Hideo Kojima Aproveitou para revelar ao mundo A arte da capa De Death Strange Focado em Sunbridge O personagem de Norman Reedus Ele só revelou isso E traz a sinopse do jogo Mais uma vez Dizendo que É um rapaz Que tem que atravessar Grande distância E uma jornada Para reparar Uma sociedade em pedaços Reconectando as cidades Quem sabe exatamente O que vai ser Hideo Kojima Diz que O objetivo dele É amarrar as pessoas Como laços Unir as pessoas E não mais separar Isso baseado Na teoria das cordas Interessante a teoria dele Não sabemos como Isso vai ser Reproduzido em um jogo Mas estamos todos ansiosos Porque dia 8 de novembro De 2019 Saberemos como será Death Strange Como será Essa jogabilidade Esperamos ver algo antes Mas Hideo Kojima Como sempre Abalando a estrutura Da internet Essas foram as notícias De hoje Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Twitter, Facebook No Instagram também E se inscreva no meu canal No Youtube Muito importante Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau